Meu Pai Quase não paro mais em casa Meu Pai, meu coração está ali Mas eu sou feito um bem te ver Que não descansa as suas asas Sempre nesse corre-corre Dessa vida aventureira Sempre atrás de um horizonte Que nunca se alcança Ainda lembro os teus conselhos E não esqueço os teus carinhos Saiba que depois de tudo ainda sou criança Me pegue no colo Por ter me deixado seguir meu destino Meu velho, valeu Valeu meu velho, valeu meu Pai Por ter me deixado seguir os caminhos Que o destino faz Valeu meu velho Por onde estou Quando olho no espelho Me vejo te vendo Um homem que sou E não esqueço os teus carinhos E não esqueço os teus carinhos